Caros amigos da comunicação social, muito bom dia. Hoje o governo da RAIM vem aqui anunciar que o governo da RAIM e a companhia de corridas de cavalos de Macau FA assinaram o acordo de restrição do contrato e hoje a conferência de imprensa é para este propósito. Temos aqui o Adriano Ho, diretor da DICJ, Wang Ji Hong, da Dazaul, e ainda a senhora Fugal Msao Hong, do IAM. Esta manhã, o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wainong, em representação do governo da região administrativa especial de Macau, assinou um documento com a Companhia de Corridas de Cavalos da Macau SA, segundo o qual, a partir de 1 de abril de 40 ano, será rescindido o contrato de concessão do exclusivo da exploração de corridas de cavalos da mesma companhia. Em 2018, o governo da RAIM e a Companhia de Corridas de Cavalos assinaram um documento prorrogando o prazo do contrato de concessão do exclusivo da exploração de corridas de cavalos por 24 anos e 6 meses, ou seja, de 1 de março de 2018 a 31 de agosto de 2042. No ano passado, a Companhia de Corridas de Cavalos da Macau apresentou ao governo da RAIM o pedido de restrição do contrato de concessão do exclusivo da exploração de corridas de cavalos, devido às suas dificuldades de exploração e ao facto de as atividades de corridas de cavalos não conseguirem satisfazer as necessidades atuais do desenvolvimento da sociedade. Apesar das atividades de corridas de cavalos terem uma história de mais de 40 anos, tendo em conta que as referidas atividades têm vindo a tornar-se cada vez menos atrativas para os residentes locais e turistas nos últimos anos, o governo da RAIM decidiu, após um estudo aprofundado, aceitar o pedido da Companhia de Corridas de Cavalos de Macau, por acordo de ambas as partes, o contrato será rescindido em 1 de abril de 2024 e se serão as atividades de corridas de cavalos a partir dessa data. Em conformidade com o documento de restrição do contrato de concessão, a Companhia de Corridas de Cavalos compromete-se a tratar de forma adequada e de acordo com a lei os assuntos relativos aos direitos e interesses laborais dos trabalhadores afetados e a transferir adequadamente os cavalos existentes para o exterior até 31 de março de 2025. Além disso, para a hospedagem adequada dos cavalos durante o período transitório acima referido, após a restrição do contrato, o governo da RAIM irá disponibilizar temporariamente as instalações do atual hipódromo à Companhia de Corridas de Cavalos para que a mesma possa transferir de forma faseada e ordenada os cavalos existentes para outros locais até ao termo do prazo fixado. Nos termos da lei e do contrato de concessão? Após a restrição do contrato de concessão da exploração de corridas de cavalos em 1 de abril de 2024, os treinos do hipódromo e as respectivas instalações reverterão a título gratuito para a RAIM. Assim, relativamente a este acto de restrição do contrato de concessão do exclusivo da exploração, gostávamos de ver se os jornalistas têm alguma questão a colocar. Aí, mais ao fundo. Bom dia, Joana Freitas da TDM, Canal Macau. O pedido da rescisão é então feito pela empresa, mas eu gostava de saber se do investimento prometido de 1,5 mil milhões foi feito algum investimento dos 150 milhões de patacas que a empresa tinha de pagar até 2021, foi alguma coisa paga ao governo? E a minha terceira questão é, a empresa deu conta agora ao governo de que não havia lucro nestas corridas, mas isso era uma coisa que já se sabia e que há anos que a empresa está com prejuízos acumulados e perdas acumuladas. Portanto, a minha pergunta é, porquê que o governo decidiu renovar o contrato com esta empresa por duas vezes, quando já sabia que o negócio não seria viável? Obrigada. Pois, como eu expliquei, em 2018, o governo da RAEM e a companhia de corridas de cavalos assinaram um documento para prolongar o prazo de concessão e, ano passado, por iniciativa da companhia de corridas, a companhia apresentou o pedido de recepção do contrato, antes do fim do prazo prorrogado para o contrato de concessão. agora, de 2018, tínhamos como termos contratuais aqueles encargos, investimentos, impostos. Vou convidar o senhor diretor da DCJ para explicar. Muito obrigado, senhor secretário. A senhora jornalista focou na questão dos investimentos, depois de 2018, da prorrogação do contrato, que tem cumprido todos os seus deveres e as obrigações, nomeadamente quanto aos impostos em dívida também foram já desenvolvidos. E, assim, era previsto para terminar em 2024, dia 31 de dezembro de 2024, pelo que já tem tudo cumprido. Assim, de uma forma mais simples para responder, de 2018, quando o contrato foi prorrogado, havia impostos ou outras importâncias para serem pagas ao governo e essas importâncias já foram todas pagas. Não há nenhuma dívida em atraso ou em dívida. E agora, por que é que a jornalista ainda perguntou por que é que em 2018, assim como um pouco antes, uma prorrogação, e por que é que foi renovando, ou aliás, prorrogado o contrato em 2018, por 24 anos e 6 meses. Nessa altura, em três partes, a companhia, durante a discussão entre as partes, a companhia apresentou propostas de renovação das suas instalações e ainda projeto de... mais atividades para o futuro. Daí, nessa altura, o governo entendeu que eram oportunas as propostas formuladas pela companhia para otimizar a diversificação da economia de Macau. Assim, o governo decidiu renovar o contrato com a companhia por um grande prazo. Só que, durante os três anos da Covid-19 e no ano passado, a companhia não conseguiu encontrar uma solução para a sua exploração e muitas dificuldades foram encontradas. Daí, apresentou este pedido de restrição do contrato. Então, o governo tomou novamente em consideração o seu pedido. Depois de um estudo aprofundado, conseguimos uma boa negociação para restringir o contrato. Faça o favor. Tinha, Vitor Quinter da Lusa, tinha duas perguntas. Uma, aliás, peço desculpa, três perguntas. Uma seria sobre a questão dos trabalhadores. Tem um número de quantos trabalhadores estão no Macau de Jockey Club e quando diz que todos os direitos são respeitados, portanto, a empresa explicou o que é que está feito aos trabalhadores, se serão reintegrados em outras empresas ligadas ao grupo SJM ou se simplesmente são despedidos e lhes serão pagas as compensações de acordo com a lei. A segunda pergunta, portanto, foi a empresa que apresentou o pedido do ano passado. Eu gostava de saber, mais ou menos, quando é que apresentou esse pedido, porque até há poucos meses a empresa, Macau de Jockey Club, continuava a falar sobre planos de atividades. Portanto, eu gostava de saber quando é que a empresa já estava a pensar em, de facto, abandonar a concessão. A minha última pergunta seria sobre o futuro dos terrenos. Portanto, ainda é cedo, obviamente, mas eu gostava de saber se o governo já tem alguma ideia sobre o que fazer àqueles terrenos ou se puder acontecer, como aconteceu aos terrenos do Canídumo, que depois têm revertido para o governo, continuam sem qualquer desenvolvimento até agora. Obrigado. Em relação às suas perguntas, tal como eu referi, o governo de Arraema e a companhia negociou para proceder à restrição do contrato. Por isso, houve várias etapas e houve também processos de negociações. Em relação aos direitos e interesses dos trabalhadores e a organização dos... e a transporte dos cavalos, durante a nossa negociação, são pontos mais importantes. Por isso, em relação à sua questão, em relação aos trabalhadores, se calhar vou pedir ao diretor de sal para responder. Muito obrigado, senhor secretário. Muito obrigado pela sua pergunta. Sobre a sua pergunta em relação aos trabalhadores do Jockey Club, trabalhadores locais 254, trabalhadores estrangeiros 316 e a companhia comprometeu que irá, de acordo com a lei, pagar as indemnizações aos trabalhadores despedidos. E também vamos realizar palestras para explicar aos respectivos trabalhadores prejudicados. Para além disso, algumas empresas também estão interessadas em contratar esses trabalhadores e também vamos fornecer apoios. Em relação à data da apresentação do pedido de restrição foi no ano passado. E após apresentar o pedido, claro que, tal como eu referi, houve várias etapas, processos de negociação e, antes de ter uma decisão final, antes de chegar ao consenso das partes para a restrição do contrato, a companhia da corrida de cavalo é obrigatória, de acordo com o contrato, realizar corridas de cavalo e também realizar outras atividades que tinha comprometido. Isto é muito normal. E, em relação ao terreno de hipódromo, de acordo com a lei e o contrato de concessão, depois da rescisão do contrato, as instalações e o terreno vão ser revertidos a título gratuito ao governo de Raema. E este terreno de hipódromo vão se tornar a reserva de terrenos e o governo irá realizar estudos para analisar como é que vão se aproveitar desse terreno. Obrigado. Sou da TTM, muito bom dia. Do contrato, agora vai ser rescindido no dia 1 de abril de 2024, ou seja, este ano. Haverá a hipótese de aceitar a concessão de uma nova exploração de exclusivo por uma outra entidade que pretende explorar as corridas de cavalos em Macau? E, relativamente à transferência de cavalos ao exterior de Macau até 2025, já há alguma ideia sobre o destino dos cavalos? Bom, durante a minha explicação há pouco, sobre a transferência dos cavalos e a hospedagem dos cavalos durante o período transitório, foram questões mais importantes que nós discutimos durante as rondas de sessões de negociações com a companhia. Agora vou convidar a representante do IAM para responder. 289 cavalos estão agora a ser a cargo da companhia. E alguns são cavalos em reforma, outros ainda em exercício. Nós temos vindo a fazer as inspecções, nomeadamente quanto à cavalariça e ainda à saúde dos cavalos. Depois da restrição do contrato, nós vamos continuar com as inspecções para ver a saúde dos cavalos e se são bem tratados. Por outro lado, o governo da IAM já tem contatos com o interior da China sobre a importação dos cavalos no espaço na China continental, nomeadamente quanto à quarentena e à inspecção sanitária para que os cavalos possam ficar no interior da China. No futuro, as autoridades chinesas também já disseram que têm este interesse de acolher os nossos cavalos para serem cavalos de treino ou assim como nos clubes onde há prática de equitação. E, por outro lado, vamos continuar com as cooperações com as autoridades sanitárias sobre a quarentena e estas questões de importação de cavalos para a China. É que, para o efeito de inspecção sanitária, também é exigido um espaço para tal. E, por isso, vamos ter de proceder à transferência de forma ordenada e faseada. Muito obrigada. Relativamente à primeira questão da senhora jornalista, a companhia, sabemos que há mais de quarenta anos de exploração desta atividade de corridas de cavalos. No início do retorno de Macau à pátria, havia medidas de limitação de corridas de cavalos em Macau, implementadas pelo entorno da China. E, por isso, é que os lucros foram drasticamente reduzidos. E, entretanto, em 2018, a companhia tinha um plano de aumento de investimento, renovação das instalações e ainda aumentar o ramo de atividades. Mas, devido à situação econômica, devido à Covid-19, a exploração de corridas de cavalos, não se reconheceu uma melhoria. As respostas também desceram muito. No ano passado, as corridas locais, não aquelas transmitidas, só... 140 milhões de patacas. E, por isso, não eram lucros muito benéficos para a própria companhia. Também a atração quanto aos turistas e locais. De 2020, 38 mil, cerca de pessoas que entraram no Jockey Club. Até o ano passado, 29 mil. E, por isso, também uma descida de pessoas que entravam no Jockey Club para as postas e para assistir as corridas de cavalos. 200 e tal trabalhadoras, como há pouco o Sr. Diretor disse, cerca de 16 milhões de impostos pagos pela companhia. Entretanto, para a questão de receitas para o governo ou para a questão de reintegração dos trabalhadores, não são questões mais cruciais para serem tratadas. Aqui temos também regiões da nossa vizinhança em que praticam as corridas de cavalos. Mas também algumas disseram que vão parar com as corridas de cavalos, tendo em conta muitos aspectos. E, assim, o governo, tendo em conta que a exploração de corridas de cavalos não consegue trazer um efeito econômico e efeito social bastante notórios. E, por isso, decidiu o governo de Arábia aceitar este pedido de rejeição, assim, assinado já o acordo de rejeição. Bom dia, Nelson Moura, da Macau Business. O governo diz que as corridas de cavalos não têm um impacto económico significativo, mas podemos ver pela cidade vizinha que as atividades de cavalos lá são extremamente lucrativas. O governo põe de parte, então, sequer a possibilidade de a pista de corridas ser entregada a outra companhia que garantisse investimento e renovação do espaço para o tornar num espaço mais atrativo para turistas? Porque muito dos poucos lucros que se atribuíam às pistas de corridas era atribuída um pouco ao estado de gradação da pista atual, à falta de investimento, às poucas corridas que eram organizadas lá. Ou seja, está posta de parte a possibilidade de entregar a concessão a outra companhia que pudesse tornar num ponto turístico atrativo de Macau? Obrigado. Se vocês repararem a história de desenvolvimento da história do Jockey Club, vocês sabem que houve várias mudanças de operação. Em 2018, o governo da REMA e a companhia prorrogou o contrato. No novo contrato de renovação, a companhia tinha comprometido que precisa de renovar as instalações existentes e, para além disso, também irá acrescentar novos investimentos para novas atividades. Algumas dessas estão relacionadas com a corrida de cavalo para diversificar as corridas, para atrair cidadãos, turistas, para deslocarem ao Jockey Club. Por um lado, promover o desenvolvimento turístico e, por outro lado, aumentar os lucros. Mas, tal como eu referi, três anos da pandemia foi muito difícil para a operação da companhia. O valor da aposta está a descer e, após a pandemia, a companhia não conseguiu recuperar. E isto demonstra a dificuldade de operação da companhia. também analisamos que, por um lado, está relacionado com a situação econômica da sociedade. Por outro lado, está também relacionado com a falta de atração para as pessoas, os jogos, as corridas de cavalo. E Macau, acredito, será muito difícil com esse ambiente contínuo. Permita ter um desenvolvimento muito, muito bom para a corrida de jogo. Por esta razão, nós aceitamos o pedido da companhia para a restrição do contrato. E, depois da restrição do contrato, não irá realizar mais concurso público para a corrida de cavalo. Eu sou do Insight Asian Gaming. Em relação ao tal pedido da iniciativa da companhia do ano passado, já no ano passado, a companhia tinha referido que havia limitações para a importação de cavalos durante os meses de junho a agosto. E, em novembro, houve também um baixamento de algumas contribuições, de algumas importâncias. Isto tudo levaram ao tal facto de rejeição do contrato. Sim. No ano passado, haviam notícias anunciadas através da comunicação social, mas quais foram os cenários dessas notícias? Acho que vocês poderão procurar saber melhor junto dos responsáveis da companhia de cavalos. os colegas me informaram de que hoje à tarde a companhia de corridas de cavalos terá uma sessão com os jornalistas hoje à tarde. E, por isso, hoje à tarde poderão obter mais informações relativamente à situação da própria companhia. algumas medidas extraordinárias para ser transitórias para a rejeição do contrato também são compreensíveis. Muito bom dia. Queria colocar algumas perguntas. A bocado, o seu secretário também falou que a companhia no ano passado, por iniciativa deles, apresentaram um pedido para a restrição do contrato. Queria perguntar a data concreta. quando é que eles apresentaram esse pedido? E voltamos ao 2018 quando eles assinaram um novo contrato para a renovação até para 24 anos e eles precisam de investir 1,5 mil milhões para a renovação das instalações, construir novos hotéis, escola de equitação, etc. Claro que devido às questões econômicas, elas não conseguiram fazer esses compromissos. Entretanto, nessas 1,5 mil milhões, quantos é que eles já investiram? E será que eles conseguiram garantirão? E quanto por cento dos compromissos, quanto por cento do investimento total eles conseguiram concretizar e realizar? E em relação ao terreno e do hipódromo, em abril, este terreno vai ser revertido para o governo da REMA e vocês disseram que não vai ser utilizado para a corrida de cavalo. Entretanto, se tiver outras atividades de jogo, será que o governo vai ter uma atitude mais aberta? Por exemplo, pode ser utilizado pela finalidade de jogo ou este terreno não vai ser utilizado para a finalidade de jogo, só vai ser utilizado para a finalidade de lazer? Pede desculpa, última pergunta. Quanto ao imposto, também falou que Jockey Club já devolveu toda a dívida. Queria perguntar o que isto significa já liquidaram todas as dívidas em que ano até que ano qual é o valor total? Obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta. Primeiro, em 2018 o governo da REMA e a companhia da corrida quando renovou o contrato no contrato de renovação tinha definido que a companhia compromete que tem de renovar as instalações do Jockey Club e essas obras de renovação já concluíram de acordo com o previsto no contrato. Cumpriram todo o prazo e também já concretizaram. Em relação ao plano de investimento novas atividades essas novas atividades atualmente ainda não iniciaram os novos planos de construção. De acordo com o contrato eles não violaram o contrato e uma vez que agora já vamos rescender o contrato por isso não vale a pena de também realizar essas atividades de construção dos hotéis por exemplo. Eu também já referi que em 2023 a companhia da corrida de cavalo pediu ao governo para rescisão do contrato. quanto à questão sobre quanto dinheiro utilizou eu lembro uma no contrato de renovação estipula quais são as atividades em que eles precisam de fazer por exemplo obras de renovação eles já concluíram essas obras mas quanto ao valor eu não tenho esses dados e em relação à finalidade do terreno tal como eu referi de acordo com a lei e o contrato no 1 de abril esse terreno vão ser revertidos ao governo da renova para se tornar na reserva integrar na reserva do terreno de macau e nós vamos realizar análise global e queria salientar esse terreno não vai construir casino para finalidade de jogo e também perguntou sobre imposto dívida eu vou perguntar ao diretor para apresentar quanto à sua questão em 2018 Macau Jocri Glav é necessário de pagar 150 milhões e comprometeu que dentro de 3 anos tem de devolver esse dinheiro ao governo da renova por isso ela já concretizou também este compromisso Bom dia João Santos Filipe do jornal hoje Macau pela situação que acabou de relatar houve aqui uma rescisão de contrato é normal quando há uma rescisão do contrato que a parte que avança para a rescisão tenha que pagar uma indenização aqui no caso atendendo a este contrato havia a promessa de um investimento de 1,25 mil milhões de patacas que não foi cumprido apesar disso o terreno esteve ocupado desde 2018 há aqui um claro dano para o interesse público tendo em conta este facto qual foi a compensação que a empresa teve de pagar para rescindir o contrato e compensar os danos para o interesse público por outro lado gostava também de saber se além desta questão civil se corre algum processo penal se houve alguma queixa junto das autoridades ou se tal não foi feito muito obrigado então como logo iniciou tinha já referido que o contrato era para ser terminado em 2042 agora foi um acordo consensuado entre as duas partes para rescindir o contrato antes do termo do prazo previsto para 2024 e assim durante a negociação do acordo de rescindir nós claro que cumprimos a lei observamos o princípio da lei e os termos contratuais assim de acordo com as cláusulas contratuais a partir de um acordo consensuado ou a partir de um incumprimento por causa da falta ou omissão pela companhia gerindo assim situação ou causando situação de rescisão unilateral do contrato levantado pelo governo haverá obrigações para a companhia mas neste momento é um acordo consensuado de rescisão pelo que não há nenhum facto que impõe o cumprimento de uma obrigação ou que causa uma rescisão unilateral isto é não há uma rescisão unilateral por parte do governo é uma rescisão consensuada acordada entre as duas partes pelo que as questões mais afugrais discutidas entre o governo e a companhia eram as questões dos trabalhadores os direitos para assegurar os direitos dos trabalhadores e assim como a transferência dos cavalos para o exterior entretanto quanto às instalações são refletidas para o governo suponhamos que era um incumprimento contratual pela companhia e o governo da RAEM de acordo com os termos contratuais rescindiram unilateralmente o contrato também no próprio contrato não previa indemnizações as consequências legais eram a suspensão da exploração por algum período para a melhoria ou então o pior e a consequência mais grave é a restrição unilateral da concessão e por isso eram essas as consequências previstas nos termos contratuais mas de qualquer maneira no contrato não previa uma indemnização por um montante a pagar ao governo e esta vez não é uma restrição unilateral é uma restrição consensuada pelo que não há esta tal questão de indemnização ou qualquer outra consequência legal relativamente a matéria penal eu não tenho conhecimento quanto a isto pelo que também não posso comentar nem dar informações quanto a se houve alguma acção junto das autoridades falou que antes de 31 de meio de 2025 as instalações vão ser continuadas a utilizar por Jockey Club mas o contrato vai ser rescindido em abril então essas instalações vão ser gratuitas a serem utilizadas ao Jockey Club e se eles não concluir todos os trabalhos até a data transferir os cavalos por exemplo há ou não qualquer sanção e a pecado também falou que vão também resolver os problemas de acordo com o interesse dos trabalhadores como é que os trabalhadores estrangeiros como é que vocês vão ajudá-los e acompanhar obrigado os 280 e tal cavalos que vão ser transferidos ao exterior é um dos pontos que o governo da REMA dá grande importância durante a negociação com a companhia e tal como a Vogal também referiu é preciso de tempo para transferir em diferentes fases os cavalos ao exterior precisamos de realizar trabalhos de quarentena da inspeção sanitária por exemplo se os cavalos fossem transferidos ao interior da China para a escola de equitação quando vão ser importados ao interior da China precisam de acordo com a lei de inspeção sanitária do interior da China proceder aos respectivos trabalhos por isso é necessário de ser feitos os trabalhos em diferentes fases e precisamos de tempo por isso em conjunto com a companhia vamos dar-los um ano para eles realizar os respectivos trabalhos para transferir os cavalos ao exterior e quanto à sua segunda pergunta se ultrapassar 31 de março de 2025 não conseguirem concluir os respectivos trabalhos se ultrapassarem essa data vão ter algumas medidas de sanções que vão ser aplicadas claro que também não queremos exigi-los apagar indenização esperamos que eles possam de uma forma mais rápido transferir esses cavalos ao exterior porque sabemos que os cavalos não são animais domésticos são animais grandes que precisam das pessoas a tomarem conta e precisam de instalações espaços por isso o governo da REM decidiu que neste ano de transitória porque só temos este local que há condições para tomar conta dos cavalos por isso vamos emprestar este local à companhia para que os cavalos possam ficar lá à espera da transferência é gratuita eles não precisam de pagar qualquer dinheiro entretanto eles têm de manter essas instalações porque já não vai ter mais corridas entretanto eles têm de pagar as despesas relativas e quanto à questão dos trabalhadores tal como o diretor o referiu de acordo com a lei laboral eles precisam de pagar as indemnizações e caso haja condições ajudar apoiar os trabalhadores locais para serem transferidas às outras empresas para encontrarem novos postos de trabalho entretanto precisa de algum ainda algum tempo para os cavalos ficarem à espera na hospedagem para ficarem à espera na companhia por isso se calhar eles precisam ainda de trabalhadores locais ou não locais para tomar em conta dos cavalos até que esses cavalos sejam transferidos para o exterior e durante este período IAMA irá também realizar os trabalhos da fiscalização e inspecção para monitorizar se esses cavalos são ou não bem tratados obrigado Bom dia novamente Joana Freitas da TDM Canal Macau eu gostava de insistir na questão de quando é que o governo foi informado pela primeira vez que a companhia pretendia rescindir o contrato eu faço esta questão porque no ano passado houve várias notícias a dar conta de que o Jockey ia encerrar que o Jockey Club iria encerrar e isso sempre foi desmentido e sempre foi dito pelo governo que o contrato estava a ser cumprido portanto o entendimento social é de que o contrato de concessão iria continuar portanto eu gostava de saber quando é que o governo soube pela primeira vez em que mês é que o governo foi informado sobre a intenção da empresa rescindir o contrato a minha segunda questão está relacionada com os apartamentos e o hotel que estão construídos no terreno eu não sei se esta rescisão tem ou não algum impacto nestas infraestruturas que já lá existem gostava de perceber isso muito obrigada os jornalistas vários jornalistas perguntaram qual a data que nós fomos informados do pedido de rescisão do contrato eu tenho também explicado que foi um processo de negociação foi no ano passado que manifestaram este interesse de rescisão e foi assim um vai e vem das negociações das conversações não é uma vez e eu aceitar uma vez e depois o caso conheceu um ponto final não é assim porque no ano passado manifestaram esta vontade e depois apresentaram o pedido e depois as partes nas negociações chegaram ultimamente hoje o acto de assinatura da escritura para a exceção do contrato eu sei que vocês querem saber qual foi a data exata que no ano passado também já vozes na sociedade notícias na sociedade sobre o futuro do Jockey Club e ainda perguntaram muitas vezes os dirigentes do governo de Arrayem sobre a hipótese da rescisão do contrato o diretor Ro tinha explicado que o contrato era para ser até 2042 agora de acordo com os termos contratuais nós antecipamos a rescisão do contrato e antes de chegarmos a esta manhã chegar ao acto de assinatura do documento de rescisão do contrato eu também não podia anunciar nada porque antes de o documento ser assinado não havia hipóteses de anunciar qualquer informação porque é uma manifestação de vontade como sabemos que nas partes contratuais numa relação contratual depende muito das vontades das duas partes e por isso não a companhia nem o governo podia anunciar publicamente as negociações ou as conversações sobre a vontade de rescisão do contrato porque não podíamos estimar ou prever o resultado se as partes estão ou não mesmo com o interesse de rescindir poderão as conversações ou as negociações não conhecerem ou não conseguirem ter um sucesso e por isso não queríamos avançar com informações antes desta manhã com o objetivo de tentar minimizar o impacto para os trabalhadores e para a sociedade e por outro lado o jornalista ainda queria saber de algumas edificações os apartamentos o hotel à volta do hipódromo no contrato de concessão antes da transferência de Macau à pátria eram já projetos previstos no contrato inicial e assim estavam registrados esses edificações no espaço do hipódromo e já se fizeram o registro comercial e por isso agora quando o governo terá assim as instalações revertidas esses espaços não têm muito a ver com o espaço do hipódromo em si eu gostava de voltar à questão de quando falou de ser uma negociação entre o governo e a companhia eu não entendo eu numa numa altura em que Macau o governo o orçamento da RAEM se formos olhar para o ano passado era deficitário este ano foi equilibrado mas não há uma grande diferença como é que o governo consegue abdicar de um investimento de 1,25 mil milhões de patacas ou como é que negocia a rescisão de um contrato que está vacinado que tem garantias e sem haver uma compensação eu não eu acho muito difícil que haja uma rescisão desta forma porque isto não acontece nas relações económicas normais o secretário se tiver um contrato de arrendamento e chegar ao seu senhorio o senhor senhorio vai-lhe pedir as calções vai-lhe pedir o dinheiro o senhor secretário pode sair mas tem que pagar as compensações a calção como é que a sociedade de corredores de cavalos consegue rescindir amigavelmente eu sinceramente tenho muita dificuldade em perceber esta escolha que é uma escolha política possivelmente dentro do poder discricionário da administração mas eu não me parece que o interesse tenha sido defendido nesta questão porque o secretário argumenta nós estamos preocupados com os trabalhadores que é uma preocupação muito legítima e com os cavalos que realmente é um problema mas a companhia tem garantias há garantias do contrato que podem ser utilizadas para fazer face às despesas além disso o facto do contrato não ter uma penalização para uma rescisão amigável não implica que haja danos e que esses danos possam ser reparados nomeadamente através dos tribunais portanto eu gostaria realmente de perguntar porque é que não se para mim dá-me a ideia que não foi defendido o interesse da RAE-M portanto gostaria que justificasse melhor a escolha muito obrigado muito obrigado pela sua pergunta e opinião também tal como eu referi corridas de cavalo esses tipos das corridas essas atividades tanto depois de renovar o contrato como a rescisão do contrato nós seguimos o que está previsto da lei e o que está previsto no contrato previsão da lei como vocês sabem atividades de corrida de cavalo que é diferente às outras atividades de jogo de fortuna e de azar jogo da fortuna e azar tem as suas próprias legislações e as atividades de corrida de jogo não todas as leis que aplicam para a corrida de jogo é 3 barra 90 barra M é um diploma muito geral e em concreto tem de seguir o que está previsto nas cláusulas do contrato eu também já expliquei muitas vezes de acordo com o contrato de renovação assinado em 2018 neste contrato tanto a rescisão é feita por negociação como por uma parte ou devido a incumprimento do contrato independentemente qual é a forma da rescisão não há qualquer indemnização ou multa a indemnização que você falou é uma multa nós concedimos o contrato para ela e se ela não cumprir então tem de pagar as multas mas no nosso contrato não há essa cláusula por isso eu sei que interesse público é muito muito importante mas quando nós tratamos qualquer assunto temos de seguir o que está previsto na lei e o espírito do contrato se há previsão na lei se há cláusulas no contrato nós temos de cumpri-los e quando nós resolvemos esse assunto o princípio que nós seguimos é cumprir tudo o que está previsto no contrato e na lei obrigado Sr. Secretário só queria confirmar uma questão o dia 1 de abril vai ser o dia da rescisão até lá a companhia ainda terá de organizar as suas atividades irá ter de assumir os compromissos de investimento entre outros isto é a normalidade tem de ser mantida até 31 de março antes de 1 de abril e o documento para a rescisão do contrato prevê ou não alguma penalização alguma sanção se a companhia não conseguir de facto comprometer aquilo assumido para com os trabalhadores para com os cavalos entre outras situações agora hoje nós isto é o governo da RAYAM e a companhia assinaram o documento para a rescisão do contrato e a data efetiva é o dia 1 de abril de 2024 este ano e por isso até lá até 31 de março a companhia de Carvalos vai continuar a organizar as suas atividades de acordo com o calendário das atividades e das corridas até 31 de março é tudo normal a inspecção de coordenação dos jogos vai proceder a respectiva fiscalização e inspecção para os trabalhadores também não haverá qualquer mexida por enquanto para os trabalhadores e do documento de rescisão do contrato assinado tinha já referido que o governo da RAYAM tem um posicionamento muito claro que é lidar a companhia é responsável por lidar bem os treitos e interesses laborais dos trabalhadores é que os trabalhadores com a idade mais avançada terão direito a aposentação se assim satisfizerem os requisitos para a aposentação ou então a companhia poderá permitir uma aposentação antecipante de acordo com a lei laboral e os termos contratuais colaborados com os trabalhadores pelo que são termos legais para a base destas rações laborais e para o despedimento a seguir à exceção do contrato assim depois se os compromissos não forem realizados depois do 1 de abril então teremos as medidas sancionatórias no documento de recepção do contrato a aposentação tinha perguntado que há 289 cavalos que vão ser transferidos para a interior da China será que todos os cavalos vão ser transferidos para a interior da China há cavalos que vão ficar em Macau e há cavalos que vão ser transferidos para Hong Kong de acordo com a nossa negociação com a companhia todos os cavalos precisam de ser transferidos para a interior da China antes da data prevista tal como eu referi porque cavalo é diferente dos outros animais cavalo é muito grande e precisa de um tratamento especial e também precisa de ter espaço suficiente para eles por isso antes da data prevista todos os cavalos vão ser transferidos Bom dia novamente peço desculpa eu queria só confirmar o senhor secretário disse que no contrato não havia uma cláusula de compensação para a rescisão eu quero confirmar a única punição neste contrato era a empresa perder a concessão das corridas portanto se a empresa rescindisse o governo não receberia nada se o governo rescindisse a empresa também não receberia nada a única punição é o fim da concessão é isso que está no contrato e relativamente agora aos cavalos disse que vão todos para o interior da China mas nós temos pessoas que são donas de cavalos no jockey club que dizem que pretendem enviar os cavalos para outros locais portanto os cavalos que pertencem a privados também vão para o interior da China obrigada de acordo com o contrato de acusação celebrado tinha já referido que havia a suspensão da exploração ou então a recepção do contrato eram as duas medidas sancionatórias previstas no contrato de exploração do exclusivo não há nenhuma previsão sobre a indemnização no contrato de exploração das escolhidas de cavalos relativamente à transferência dos cavalos e em relação aos tais proprietários dos cavalos privados são questões a tratar entre a companhia e os proprietários dos cavalos e por isso vocês podem perguntar hoje à tarde à companhia nós o que temos que assegurar é que os cavalos são bem tratados são bem cuidados até serem transferidos para fora de Macau e a data limite para a transferência é dia 31 de março de 2025 ou seja antes de 1 de abril do próximo ano ora para além do entorno da China haverá ou não outras regiões outros territórios a companhia de cavalos e os proprietários poderão entender esta solução como uma melhor solução mas também poderão duvidar das ligações com as autoridades respectivas pelos trabalhos da inspecção sanitária e da quarentena e pelo que a companhia não afastamos esta tal hipótese da companhia encontrar uma outra solução em vez de transferir os cavalos para o entorno da China mas sim para outros lugares desde que satisfaçam dos requisitos para a inspecção sanitária e da quarentena Muito bom dia sou de All About Macau o senhor secretário sequer não percebe o porquê de nós insistimos a colocar a questão sobre a data concreta do pedido de rescisão do contrato porque de acordo com o contrato da renovação no ano passado eles precisam de investir 1,5 mil milhões de patacas se fosse no início do ano eles pediram para rescisão do contrato isto significa que eles não invitaram esforço para cumprir o contrato por isso nós insistimos tantas vezes a questionar ao senhor secretário em que quando é que eles apresentaram o pedido vocês negociaram várias vezes mas isto nós não queremos saber o que nós queremos saber é será que o Jockey Club enviou ou não um esforço para concretizar os compromissos porque se o Jockey Club está a ter lucros ele não há problema mas quando está a começar a perder lucros ele vai pedir rescisão do contrato e eles não precisam pagar qualquer indemnização e eu acho que isto não está correto e assim não consegue também defender o interesse público porque que o governo pode aceitar eles rescindirem o contrato em primeiro lugar preciso de explicar melhor eu tentei várias vezes explicar já desde 2002 já começou a ter dificuldades de operação não é diferente que você falou que está a ter lucros a continuar a operar e depois quando perder dinheiro vai deixar de operar já muito antes eles já começaram a ter dificuldades de operação entretanto em 2018 com o governo de Macau insistiu-los a eles fazerem os compromissos eu já falei muitas vezes para que eles possam melhorar a operação e também contribuir para a diversificação adequada econômica de Macau por isso naquela altura nós decidimos renovar o contrato com eles entretanto três anos da pandemia foi muito difícil para eles e depois vocês muito de vocês pretendem saber a data concreta eu posso dizer que foi meado do ano passado ok não 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 há qualquer que não há qualquer coisa que eu estou a ocultar eu posso falar qualquer situação junto de vocês porque naquela altura ainda não se sabe o resultado da negociação entre o governo da REMA e a companhia sem saber o resultado claro uma das condições de realizar negociações é antes de ter um resultado nós não podemos divulgar qualquer informação porque pode trazer uma grande influência à sociedade e se as partes não chegarem ao consenso pode prejudicar os trabalhadores a sociedade e também pode prejudicar a operação da companhia em relação à questão sobre o investimento de acordo com o contrato de 2018 eles pediram que em diferentes fases aumentar o custo público da sua empresa o capital registrado para a sua empresa e de acordo com o contrato até final do ano passado eles precisam de aumentar o capital registrado de 1 mil leão para 1,5 mil milhões e é um aumento do capital registrado uma vez que até final do ano passado já estamos a chegar à última fase da negociação por isso Macau a companhia apresentou o pedido uma vez que chegamos ao consenso da rescisão do contrato por isso eles não aumentaram o capital registrado por um lado dentro de curto prazo tem de cessar as corridas de cavalo e também se exigimos eles aumentar o capital registrado isto não faz sentido tal como o senhor diretor falou de acordo com o previsto no contrato eles realizaram e concretizaram os trabalhos e até nesta data não verificamos qualquer incumprimento do contrato por parte da companhia mais questões faça favor se eu fosse a última intervenção gostaria agora de acompanhar o assunto da restrição de 2018 prorrogou o prazo por um período muito longo de 24 anos e 6 meses assim era uma expectativa das pessoas de as corridas de cavalo continuarão para o futuro mas o secretário já sabia antecipadamente que os prejuízos eram muito notórios muito significantes ao longo do período de 2002 como o secretário disse mas então por que esta prorrogação do contrato por tanto tempo claro que o governo tem o seu ponto de vista esperando que a companhia conseguisse resultados positivos ganhos lucros e assim com as corridas de cavalos diversificar a economia diversificar o turismo mas nessa altura em 2018 como é que o governo conseguiu prever esta prosperidade das corridas de cavalo e que confiava tanto a companhia em poder apostar nos novos investimentos nas novas modalidades de corridas para o melhor futuro da própria companhia de Macau 20 e tal anos de prorrogação o governo foi analisar todos os itens que foram conversados foram fechados no termo de prorrogação no documento de prorrogação quais foram os mecanismos de análise na altura e agora para essa decisão agora há pouco durante a explicação já tinha referido que a companhia não conseguiu explorar as corridas de cavalos a exploração encontrou uma grande dificuldade ao longo do tempo e o volume das respostas também não é muito feliz nem o número de pessoas que iam ao jockey club pelo que as corridas tanto para os locais como para os turistas deixaram de ser atrativas antes com os colegas da DCJ obtive alguns dados 2021 a média de cada dia de corrida de cavalos porque durante o calendário das corridas temos os dias de corridas então a média de entrada em 2021 601 pessoas e depois 22 570 23 492 pessoas cada dia esta é a média de cada dia em 2021 2022 2023 no calendário das corridas cada dia do calendário das corridas então vi-se uma dificuldade em 2008 já sabíamos das dificuldades da exploração mas fizemos a explicação à Assembleia Legislativa e assim durante a negociação da renovação do contrato a companhia apresentou uma proposta bastante promissora de melhoria da sua exploração e das suas instalações nomeadamente a renovação remodelação das instalações e ainda um programa de novas modalidades de corridas para diversificar o turismo por outro lado também para corresponder aos objetivos da RAIM quanto à construção de um centro de turismo e lazer na altura havia esta conexão ou esta correspondência das metas e das visões no entanto de 2018 até agora nada se melhorou a companhia comprometeu em renovar as instalações e que foram concretizadas essas obras de renovações e de remodelações entretanto também com as instalações renovadas não conseguiram essas instalações atrair mais pessoas a irem a entrarem no jockey club o volume de apostas também baixou drasticamente pelo que o governo da RAIM de forma pragmática veio a rescindir o contrato depois de uma análise muito aprofundada da situação do cenário todo Bom não havendo mais questões estou por terminada a conferência de empresas muito obrigada